Tiago revela os bastidores complexos do jornalismo esportivo, explorando as dificuldades e desafios enfrentados diariamente. Em uma narrativa envolvente, ele compartilha experiências marcantes, polêmicas e os aspectos pouco conhecidos dessa profissão apaixonante. Fique por dentro, inscreva-se agora para não perder esse mergulho nos altos e baixos da cobertura esportiva. Aí, já que você parou, eu queria que você falasse, então, o caso de você se identificar com o Cruzeiro naquele momento ali era uma coisa que te preocupava de fechar algum tipo de porta dentro do jornalismo? Porque hoje, você na Band, você comenta tanto do Atlético quanto do Cruzeiro quanto do América com a mesma tranquilidade, serenidade e correção. Você acha que esse período na Band que você está vivendo agora já está um pouco assim, você já está sendo... que antes só te vinham como cruzeirense, agora eles te veem como jornalista, como comentarista? Ô, Elton, eu acho que é possível que sim, mas eu tenho consciência que, por exemplo, eu já trabalhei em várias oportunidades. Aliás, eu fui setorista, por exemplo, do América durante seis meses na Rádio Inconfidência. Então, eu vivia intensamente o CT Lana Drummond. Essa época, de fato, eu sabia muito mais a respeito do América do que do Cruzeiro, porque eu adentrava o interior. Você sabe muito bem como é a cobertura diária de um clube. Eu já tive oportunidade... Eu já cobri... Eu fiz essas continhas antes de vir para cá. Eu já cobri mais de 45 jogos do Atlético. Eu ia falar exatamente isso. Cobrindo o Atlético. Repórter de campo, né? Isso, cobrindo o Atlético. Eu sei que quando eu tomo... Que eu tinha duas opções. Ou eu vou ficar mais dois anos esperando, sentado no ponto, o famoso cavalo arriado passar, ou eu vou aproveitar essa boa oportunidade que o Diogo me ofereceu. Eu aproveitei, mas eu sabia que tinha esse enorme asterisco. Por exemplo, eu não acredito que hoje, e aí não é uma objeção minha, que alguma rádio, por exemplo, inclusive, viu, gente, alguma rádio interessada, eu amo fazer rádio, eu entrei nessa coisa mesmo. Eu amo rádio mesmo, assim, amo tudo que eu faço, mas rádio é um amor, assim, absurdo, né? Eu não acredito, por exemplo, que eu seja... Essas portas se fecharam para mim. Nenhuma rádio, por exemplo, hoje, seria capaz de me contratar como repórter para cobrir um jogo do Atlético e um jogo do América, por conta desta identificação. Agora, eu acho que a Band, assim, está ajudando a quebrar um pouco, eu recebo muitos elogios de torcedores atleticanos... Esse paradigma está indo para o espaço, então. É, assim, eu acho que pouco a pouco, não sei o que vai ser daqui a um ano, né? Mas acho que pouco a pouco, ninguém tem dúvida de que o valor é cruzeirense. O atleticano, o americano, por incrível que pareça, alguns cruzeirenses já tiveram durante um tempo. É, você vai contar essa história, ela é boa. É, vou contar. Então, assim, mas conseguem respeitar a minha opinião, o meu posicionamento. Mas, na vida, tudo é isso, né? Eu não me arrependo do caminho que eu tomei, da escolha que eu acabei tendo que fazer, mas eu hoje faço um caminho bem diferente do que eu havia planejado para mim dentro do jornalismo esportivo. Agora, é impressionante, né? As histórias, todos nós aqui, jornalistas esportivos... Marcão, eu tô que não gosto dessa história, de falar que é jornalista esportivo, né? Somos jornalistas e tal. É, você estudante de jornalismo, tá vendo como é, né? A gente, no início da carreira, a gente é uma quenga mal paga, cara. É, pena, pena. Porque é foda, cara, entrar no mercado é um negócio muito difícil. E se não fizer esse tipo de coisa, não vai entrar, cara. É, mas tá errado, né? O que o Valu passou, você eu não sei, eu acho que também. Também. O Anjo também, eu não sei, eu acho que acredito também. Com certeza. Você ficou um tempão. Eu, porra, eu já comi o pão que o diabo amassou com essas rádios, principalmente as rádios do interior. Puta merda, eu trabalhei de graça há muito tempo. Com estrutura ruim, carregando 100 metros de cabo na chuva, cara. Era um negócio terrível. Eu via. Eu acho que a gente não precisa passar isso, cara. Não deveria. Não deveria. Não deveria. Cara, eu conheço tanta gente que começou dessa maneira. Aquele, tem umas pessoas que, eu trabalhava na MCE, né? Então, eu tava vivendo nisso de perto, no Mineirão. E muitos começaram assim, pediram oportunidades. Era rádio LBV. É, eu trabalhei na LBV muito tempo. Pois é. Aquele Rômulo da ESPN começou desse jeito. Trabalhamos juntos. Eu, Aria Guiar, Rômulo Mendonça. Rômulo Mendonça. Todo mundo chegava pedindo oportunidades, cara. Muitos deles, às vezes, não tinham carteira da MCE. Então, a gente arrumava um convite de última hora pra eles, pra eles adentrarem no estádio e terem as suas oportunidades. É por isso que eu valorizo esses profissionais que correm atrás e passam por essas dificuldades, cara. Agora, só pra falar um negócio sobre o Cruzeiro Esportes, né? Eu acompanhava, gosto muito do Diogo também e tal. Um grande abraço pra ele, inclusive. Mas era muito peculiar, assim, a sua participação. Porque, normalmente, tinha o Diogo, tinha mais um comentarista. Luciano da casa. Luciano, né? E você? O Valor sempre mais comedido. Saia o Cruzeiro. Os caras se abraçavam, pular, gritaram. E você lá, mantendo o foco, né, cara? Porque você tava fazendo o seu papel. Às vezes, só o Valor de máscara. E duas ainda, né, Valor? Era duas. Exato. É assim... E, peraí, só te cortando, desculpa. Mas é justamente por isso que vinha... Que a gente já ia falar sobre esse assunto. Justamente por isso que vinha alguns cruzeirenses falando assim, eu acho que esse cara não é cruzeirense. É porque, assim, quando eu recebi o convite e tal... Beleza, vou fazer o quê? Reportagem. Seu trabalho. Beleza. Eu vesti a camisa do Cruzeiro, evidentemente, mas eu não larguei o repórter. E eu sou muito diferente, assim. Eu levo o trabalho muito a sério. Quando é pra ir na arquibancada, todo vestido de Cruzeiro, igual eu tive na última vez, Cruzeiro e Náutico, eu sou um personagem totalmente diferente até do profissional. Tenho um quê de desequilíbrio, sim. Até peço desculpas às pessoas. É uma espécie de Sr. Walker, do episódio do Pateta. Quando eu vou pra arquibancada... Sr. Volante. Quando eu vou pra arquibancada, esse cara, assim, equilibra... Esquece. Esse cara realmente dá lugar pra um outro cara. De quem te ver com você filmando... É, assim. O ótimo anelogio. É, então, assim... Por favor, pessoal, mande imagens. É, então, inclusive, tinha alguns lá... Só que não me preocupo. Agora, a reportagem é algo muito sério. E eu resolvi, quando eu aceitei a oportunidade... Cara, eu não vou abandonar isso. Até porque um das negociações foi... Olha, eu sou isso aqui. Não tem como eu ser... Criar um personagem. Eu não vou criar um personagem. Eu vou continuar sendo o Tiago Valor, repórter, mas vestido aqui com a camisa do Cruzeiro. Ok? Ok. Eu quero a sua reportagem, o seu trabalho, tudo o mais que você faz. Então, isso causou incômodo durante... Mas causou mesmo? Causou. Eu recebi... Causou, é... Ô, Rodrigo, assim... Eu recebi vários ataques, assim, críticas e realmente mal educadas mesmo de pessoas nos comentários. Esse cara, ele nunca foi cruzeirense, ele não é cruzeirense, mas porque eu teletransportei o comportamento das beiradas de campo, né? Eu já fiz mais de 185 jogos à beira do gramado e repórter, a gente sabe que tem casos e casos. Mas, realmente, digamos assim, quem leva... Não vou falar a sério, mas quem entende o nível de concentração, a gente não vê... Não é normal, até porque a gente pode sofrer algum tipo de punição se a gente comemorar à beira do gramado. A gente lembra da Nina Abreu, né? A gente lembra da Nina Abreu, o tanto que ela pegava do pé da galera. Então, cara, eu levei isso para o estúdio, era YouTube e tudo mais, enfim... Mas eu carreguei isso. Então, isso incomodava muito. Por várias vezes, o pessoal explicava e tal. Eu mesmo, assim, uma vez só, eu gravei um vídeo explicando. Falei, cara, eu podia mostrar meu guarda-roupa, abrir as milhares de camisas do Cruzeiro, na minha casa, você entra... Você vai entrando, assim... Cada cômodo que você passa tem uma referência do Cruzeiro, mas eu não vou fazer isso. Então, assim, tirem as suas conclusões. Eu lembro desse vídeo. Eu não vou mudar, não vou passar a ser um personagem por conta disso, até porque eu não tinha só, por exemplo, a reportagem. Eu tinha outras atribuições muito importantes ali no formato que nós criamos, né? Enfim, é isso, cara. Cara, eu sou esse tipo de pessoa. Eu não sei se é bom, se é ruim. É ótimo. Mas eu mantenho muito as minhas posições. Não é que eu não mude de opinião, pelo contrário. Mas, assim, do que eu sou, por exemplo, os meus formatos de trabalho, eu não abro mão. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de inscrever no canal. Assim você não perde nenhum vídeo novo. Obrigado. E até mais, meus amigos. O que eu faço aqui? Eu posso visitar aqui?